Massachusetts iniciou a venda de maconha recreativa. Começaram a funcionar as duas primeiras lojas no estado americano, que agora se somou à lista cada vez maior de estados onde é possível se comprar maconha legalmente, mas restrita aos maiores de 21 anos. A capital federal, Washington, e outros dez estados vendem a droga para fins recreativos. Honestamente, é um passo monumental para nosso estado e para todo o nosso país. Demorou muito e estou entusiasmado para ser o primeiro a comprar maconha recreativa a leste do Mississippi. Quem tem 21 anos ou mais pode receber até 28,5 gramas de cannabis ou 5 gramas do concentrado de maconha. A cannabis continua proibida em nível federal, mas a maioria dos estados já permite o uso limitado para fins medicinais.